Hoje no Receitas Práticas Miller, vamos te mostrar como fazer batatas assadas e recheadas de duas maneiras diferentes. A primeira será no forno elétrico de 68 litros e a segunda no micro-ondas de embutir Miller. Se você gosta de batatas, fica comigo até o final. Tenho aqui três batatas brancas, bem lavadas e de tamanhos parecidos. Com um garfo, vou fazer furinhos para o calor conseguir sair. Enrole em papel alumínio, com o lado brilhoso voltado pra dentro. E leve ao forno na função convecção, já pré-aquecido em 180 graus. Deixe assando por 45 minutos ou até a batata ficar macia. Retire do forno ainda quente e com cuidado abra o papel alumínio. Vamos cortar uma tampinha da batata pra facilitar a retirada do miolo. Vou fazer um tipo de purê misturando. Três colheres de sopa de requeijão. Uma colher de sopa de manteiga. Queijo e mozzarela ralado. Salame italiano picado. Cebolinha verde. Sal e pimenta a gosto. Coloque o purê dentro da batata. Cubra com requeijão e queijo ralado. E retorne ao forno em 180 graus com o dourador ligado por uns 15 minutos ou até dourar. Essa está pronta. Agora vou te mostrar como fazer a mesma receita de uma maneira mais rápida e prática, usando o micro-ondas. O processo inicial é o mesmo. Três batatas limpas, de tamanhos parecidos e furadinhas com um garfo. Coloque sobre duas folhas de papel toalha em um prato e leve ao micro-ondas. Selecione potência alta, ajuste o tempo em 5 minutos e ligue. Passado esse tempo, vire as batatas e ligue por mais 5 minutos. Deixe dentro do micro-ondas, fechado e desligado, por mais 5 minutos em tempo de espera, para elas terminarem de cozinhar com o próprio calor. Para rechear, tiramos uma tampinha e o miolo da batata. Vocês podem variar o recheio e usar a criatividade com o que você tiver em casa mesmo. O que não pode faltar é muito queijo. Nosso micro-ondas tem a função grill, que é simples de usar. Basta aproximar as batatas do grill usando este suporte metálico, que vem junto com o micro-ondas. Ligue por 15 minutos e estão prontas! Uma refeição deliciosa, fácil de fazer, só que com tempos diferentes. Um super beijo e capricha nas batatas!